Olá! Bom, a gente agora vai falar sobre a silogística aristotélica, que é esse sistema de lógica específico, como eu disse para vocês antes também na aula anterior, é um sistema de lógica que não é muito poderoso do ponto de vista do tipo de raciocínio que ele capta, do tipo de raciocínio que ele representa e para o qual ele nos oferece ferramentas de avaliação da validade. Mas ele é suficientemente poderoso como para permitir a introdução a conceitos lógicos fundamentais, como o conceito de inferência válida, de consequência lógica, de negação, de contradição, que são os conceitos que eu quero ensinar para vocês hoje, mostrando como é que a gente opera com eles em um sistema lógico específico. Para começar, eu escolhi essas sentenças que vocês estão vendo no slide, que são as seguintes sentenças. Todas as mulheres sofrem machismo, ou com machismo, nenhuma mulher sofre com machismo, algumas mulheres sofrem com machismo e algumas mulheres não sofrem com machismo. O que está em jogo aqui na lógica aristotélica, tal como a gente vai se apropriar dela hoje? O que está em jogo aqui são as assim chamadas relações lógicas entre sentenças de uma determinada forma. Nós já vimos na aula anterior que existe uma variedade de sistemas lógicos, de sistemas formais, que dão conta de diferentes propriedades formais, de diferentes tipos de raciocínio, de inferência. A lógica aristotélica, a logística aristotélica, dá conta de raciocínios que são compostos por sentenças categóricas. Às vezes é chamada de, também foi chamada de lógica categórica. O ponto é que nós estamos lidando nesse contexto com sentenças simples desse tipo, com um sujeito e um predicado, e não com sentenças compostas por outras proposições, como a gente também já viu na aula anterior, certo? O que nos interessa do ponto de vista lógico com relação a essas sentenças é a sua forma e não o seu conteúdo, e as relações entre essas formas, as relações formais que existem entre as proposições dessas formas, certo? Então, não é assunto da lógica determinar a verdade ou a falsidade de proposições, verificando-as no mundo. Não é assunto do lógico ou da lógica, da mulher que pratica a lógica. Em primeiro lugar, não é a sua preocupação saber se é de fato verdade que todas as mulheres sofrem machismo. O que interessa do ponto de vista lógico é qual é a relação entre a suposta verdade ou a hipotética verdade, a suposição da verdade dessa proposição, em relação com a suposição, em relação com as demais proposições, com as quais ela se relaciona logicamente. Para explicar um pouco essa ideia de relação lógica, eu vou utilizar esse recurso da lógica aristotélica, que é o quadrado das oposições. As oposições lógicas entre proposições categóricas que possuem essas formas. Quais formas? As formas que nós vamos obter através do processo de formalização, seguindo essa chave de formalização que está fornecida aqui. Ou seja, extrairemos as quantidades, não é? Os quantificadores dessas proposições, os quantificadores universais, todo ou toda e nenhum, nenhuma. E os quantificadores particulares, algum, alguma, que estão presentes nas sentenças da parte inferior dessa primeira formulação do quadrado, certo? Para que a gente extraia a forma, portanto, a gente abstrai do conteúdo da proposição, do conteúdo semântico, ou seja, as expressões predicativas, ser mulher e ser alguém que sofre com o machismo, né? E as substitui por essas letras. M, no caso de ser mulher, e SM, no caso de ser alguém que sofre com o machismo. Arbitrário isso poderia ser X e Y, evidentemente. A simbolização, num certo sentido, é arbitrária. O que a gente precisa fazer é que todas as vezes em que a gente vai substituir os termos, a gente substitua pelas mesmas variáveis, né? Pelas mesmas letras, pelas mesmas abreviações que são oferecidas na chave de interpretação, né? A gente tem que realizar uma substituição uniforme. Ora, quando nós realizamos uma substituição uniforme nessas quatro sentenças aqui, a gente vai obter o que temos agora no próximo slide. Já, né, colocado no formato do quadrado da oposição aristotérico. Então, a gente vai ter uma proposição de forma universal e afirmativa. Toda M é SM. Quer dizer, ser alguém que sofre com o machismo agora é o nome de um conjunto, certo? A gente, daqui a pouco, já vai ver como é que se expressa em termos de diagramas. Então, a gente tá dizendo aqui, quando a gente iniciamos com a frase, toda mulher sofre com o machismo. Quando formalizamos, agora não estamos mais falando de mulher, estamos falando do conjunto das coisas que são nomeadas por M e o conjunto das coisas que são nomeadas por SM, SM estando por ser alguém que sofre com o machismo. Então, o que a gente tá afirmando agora, quando já tem a formalização, é que todo indivíduo, ou toda individual, bom, isso não existe, não é? Mas todo indivíduo que faz parte do conjunto M, faz parte também do conjunto SM. Ok? Toda mulher é alguém que sofre com o machismo. Mas isso não é verdade. Lembra, a gente não tá preocupado com a verdade ou a falsidade dessa proposição. A gente tá preocupado com a relação dessa proposição com as outras proposições que têm formas similares. Então, agora a gente tem uma proposição universal, porque se refere a todos os indivíduos de um conjunto, e a afirmativa, porque está dizendo que, sim, que toda mulher, que todo M, está, por assim dizer, contido, não é? No conjunto daqueles que podem, aos quais podem ser atribuídos a característica de sofrer com o machismo. Ok? De outra parte, nós vamos ter proposição também universal, só que agora negativa, quando afirmamos que nenhuma mulher sofre com o machismo. Mas isso também é falso. Mas lembra que nós não estamos preocupados com a materialidade da verdade e da falsidade, com o caráter, a gente poderia dizer, a verdade de fato dessa proposição. Estamos apenas preocupados com o tipo de relação, que uma proposição dessa forma, toda, nenhuma, M, é SM, em relação com a anterior, e assim com as proposições da parte inferior, que agora já não são mais universais, são particulares, certo? São proposições da forma alguma M é SM e alguma não é. Bom, é bastante intuitiva a distribuição das proposições no quadrado, certo? No lado superior, nós temos as proposições universais. No lado inferior, nós temos as proposições particulares. De um dos lados, nós temos as proposições que afirmam o predicado do sujeito. E, no outro lado, nós temos as que negam o predicado do sujeito. Negam totalmente, excluem totalmente, nenhuma M é SM, e negam parcialmente. Assim como, no caso das afirmativas, nós também temos uma afirmação de totalidade e uma afirmação de parcialidade, certo? Vocês vão ver que no interior do quadrado, há certas letrinhas, certo? São as letras que nós utilizamos normalmente para nomear a sentença, né? As sentenças elas mesmas, afirmativas de um lado e negativas do outro. Sentenças de tipo A, universais e afirmativas. De tipo I, particulares e afirmativas. Sentenças de tipo E, universais e negativas. Sentenças de tipo O, particulares, porém negativas. Certo? Bom, mas então vamos lá. Que tipo de relações são as relações lógicas que existem entre essas proposições. Vou mostrar como elas se dão utilizando essa técnica de diagramação que são os assim chamados diagramas de Venn, que tem uma história super interessante. Meu colega Frank Salter gosta muito desse tema e tem escrito bastante sobre isso. os diagramas de Venn, essa é uma nota histórica muito rápida, os diagramas de Venn foram desenvolvidos como uma crítica aos diagramas de Euler, que são os diagramas que a gente aprende na escola, né? Então eu vou começar mostrando pra vocês a diferença entre a diagramação de uma proposição do tipo todo x é y. Todo x é y, né? Que é a proposição de tipo A, certo? A universal e afirmativa em diagramas de Euler e em diagramas de Venn pra que vocês saquem qual é a diferença principal. Então, se a gente pegar a proposição, se a gente quiser desenhar as relações lógicas e que relações de inclusão e de exclusão que estão em jogo entre o sujeito x e o predicado y com diagramas de Euler, então a gente faria como? A gente quer dar a informação de que todo x é y. Como vocês fariam intuitivamente? Eu diria que vocês intuitivamente fariam diagramas de Euler porque são esses os que a gente aprende na escola, ainda no ensino fundamental. Se a gente quer dar a informação de acordo com a qual tudo o que faz parte de x faz parte de y, a gente faria assim, não é verdade? A gente marcaria o que há em comum entre x e y e com isso a gente teria a informação de que todo x é y está aqui, todo x que também é y está nessa região do diagrama. Sendo que, claro, esse círculo representa x e esse círculo representa y. Certo? Muito bem. Para o caso dos diagramas de Venn, a gente vai ter a chave de... a mesma ideia de que aqui nós temos o conjunto das coisas que são x e aqui nós temos o conjunto das coisas que são y. Entretanto, a gente vai marcar assim. Porque, diferentemente da chave de interpretação de Euler em que fazer a chura, fazer esses risquinhos aqui, fazer esse desenho, marca onde estão todos os x que são também y, Venn, a churar um diagrama de Venn desse modo significa, digamos, apagar. Apagar todos os x que não são y de modo que agora todos os x são y. Certo? Essa é uma regra do jogo. Se a gente entendesse que a diagramação que Venn, ou mesmo que Oller oferecem, né, da logística aristotélica é uma espécie de jogo, essa é a primeira regra. Esse é um jogo diferente desse, por quê? Porque aqui, marcar todo x a y significa dizer onde estão todos os x que são y e aqui, marcar todos os x a y significa eliminar todos os x que não são y. E aí, imediatamente, vocês podem ver que tem uma, que são diametramente opostos. Certo? Igualmente, a gente, claro, e daí, essa é a grande diferença, certo? Para o caso das proposições particulares, algum x é y e algum x não é y, tá? No caso das i e das o, né, se vocês lembrarem lá do quadrado, as coisas seguem iguais, quer dizer, se eu quero representar a proposição de acordo com a qual algum x é y e aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, então eu vou marcar onde é que está esse indivíduo, né, porque o que eu estou dizendo é que existe pelo menos um x que é y e ele, claro, está aqui, né? De outra parte, se eu quero representar a informação de acordo com a qual nenhum x é y, então eu marco onde é que está esse indivíduozinho que é x mas que não é y, tá? Que ela está representada aqui. Então, a primeira regra do jogo que eu quero que vocês se lembrem é essa diferença, dizer que todo x é y no caso dos diagramas de Venn é, não é? apagar todos os que não são de modo que aí você vai ter a mesma informação que você tem aqui de acordo com a outra chave de leitura, certo? Como é que ficaria no caso de nenhum x é y? Bom, no caso de nenhum x é y, nenhum x é y, se você tivesse nesse contexto aqui dos diagramas de Euler, como é que você faria? Vamos, vamos fazer assim, né? No caso de nenhum x é y, nenhum x é y, se você tivesse no contexto dos diagramas de Euler, como é que você faria? você diria, ah, aqui estão os x, aqui estão y, nenhum x é y, não pareça, certo? Por quê? Porque aqui eu estou dizendo todos os que não são, certo? Agora, no caso dos diagramas de Venn, o que eu vou ter? Lembra que no caso dos diagramas de Venn, eu não digo onde estão, eu digo quando eu achuro, né? Quando eu faço esses risquinhos, eu quero dizer exclusão, eu quero apagar. Então, o que eu faço se eu quero representar que nenhum x é y? Então, agora sim, eu vou fazer isso. Por quê? Porque aí agora eu tenho a informação de que todos os x não são y e de que não existe ninguém na intersecção entre x e y. Agora, não existe ninguém na intersecção entre x e y é a informação que está aqui, certo? Por quê? Porque pintar, nesse caso, é excluir, certo? Não é marcar, tudo bem? Primeira regra do jogo, portanto, então é, no caso das proposições universais, a gente, a regra do jogo diagramático aqui, no caso das proposições universais, nós vamos fazer a marcação com vistas a eliminar os sujeitos, por assim dizer, no diagrama do conjunto em questão. Ok? Então, agora a gente vai ver como é que se dão as relações lógicas entre as proposições universais e particulares afirmativas e negativas no quadrado da oposição utilizando diagramas de Venn, o que vai aparecer agora nesse slide. O que vocês estão vendo nesse diagrama? Vocês estão vendo nesse diagrama as relações que existem entre essas proposições do ponto de vista diagramático, certo? A gente aprendeu que achurar significa eliminar os indivíduos que estão naquela parte, naquela seção do diagrama. portanto, a informação de acordo com a qual toda M é SM está registrada nesse diagrama correspondente à proposição universal afirmativa, certo? De modo que todas as M que sobraram ali na intersecção entre os dois conjuntos são de fato SM, certo? O mesmo para nenhuma M é SM, a gente ao achurar elimina aqueles indivíduos em comum entre os dois conjuntos e a informação que resta, portanto, é que os indivíduos do conjunto M estão totalmente excluídos do conjunto SM, certo? No caso das particulares, a gente marca com um pequeno X a região do diagrama na qual existe pelo menos um indivíduo daquele conjunto. Portanto, alguma M é SM, claro, está indicando, tem um X indicando o lugar onde existe pelo menos uma M que é SM, assim como alguma M não é SM. O que a gente ganha olhando para as proposições do quadrado das oposições categóricas com esses diagramas? Ora, a gente pode pensar agora o que acontece, vamos raciocinar pensando assim, se eu ao diagramar a proposição de tipo toda M é SM, excluir todos os indivíduos que estavam no conjunto dos M sozinhos, e agora tem uma informação de acordo com a qual toda M é SM, se isso for considerado uma informação verdadeira, que vai acontecer com a informação de acordo com a qual alguma M não é SM, que é justamente a indicação de que existe ali, naquele espaço, um indivíduo ocupando um espaço de M que não é SM. em outras palavras muito simples, se for verdade que toda mulher sofre com o machismo, pode ao mesmo tempo ser verdade que alguma mulher não sofre com o machismo? Ou então, vamos fazer o raciocínio inverso, se for verdade que algum homem não é machista, que existe pelo menos um homem que não é machista, pode ser verdade que todos os homens são machistas? Ao mesmo tempo? Sob o mesmo aspecto? Vejam, o que está em jogo que a gente consegue visualizar aqui é que as proposições de tipo A e de tipo O, os seus valores de verdade se excluem mutuamente. Se for verdade que existe pelo menos um sapo que não é verde, não é verdade, não pode ser verdade ao mesmo tempo que todos os sapos são verdes. Não é assim? Então, lembrem do raciocínio que nós utilizamos na aula anterior para fazer um exercício de formalização se não me engano era justamente todos os homens são machistas como conclusão de um raciocínio, não é? Ah, sim, era se Helena só conhece homens machistas então todos os homens são machistas. Não, peraí, alguém poderia dizer não, eu conheço um que não é. Mas o que é ser machista? Lembrem que essa é uma questão de discussão conceitual do conteúdo do raciocínio que não é do escopo da lógica. vocês lembram disso. Então, todos os homens são machistas? Não, peraí, isso é falso. Como assim? Me prove que isso é falso. Eu vou te mostrar pelo menos um que não é. Veja, todo, se todo indivíduo de um determinado conjunto tem uma determinada propriedade, não é possível que exista algum indivíduo daquele grupo que não tenha propriedade ao mesmo tempo. Certo? Essa é uma relação de contradição. Quer dizer, as proposições que estão na relação de contradição elas não podem ter o mesmo valor de verdade. Se uma é verdadeira a outra é falsa. Se uma é verdadeira a outra é falsa. Certo? Vai acontecer o mesmo com as proposições claruda que estão na outra relação de diagonal pelas mesmas razões digamos diagramáticas. Se você eliminou dizendo nenhum S é M ou nesse caso nossa formulação era nenhum M é E. Nenhum M é S. se você achurou eliminando todos os indivíduos que estavam ali naquela região do diagrama e agora considera que isso representa uma verdade como pode ser possível que exista algum M que é S e M exatamente naquela região que não tinha ninguém. Então os diagramas eles nos ajudam a ver por exemplo essa relação de exclusão que existe entre os valores de verdade de uma de outra proposição universal e a particular de outra de outra qualidade a gente diz no caso universal afirmativa com particular negativa universal negativa com particular afirmativa essas proposições são contraditórias sempre que uma for verdadeira a outra vai ser falsa sempre que a outra for falsa for verdadeira a uma vai ser falsa certo? Essa relação é a relação de contradição ela nos ensina também de lambuja como se diz no Rio Grande do Sul o que é oferecer um contra exemplo como é que eu refuto uma afirmação desse tipo categórica eu refuto a afirmação de acordo com a qual nenhum homem é machista apresentando um exemplo de pelo menos um homem que é machista ou se vocês quiserem um exemplo clássico de filosofia da ciência como é que nós refutamos a afirmação de que todos os corvos são pretos encontrando um corvo que não seja preto todos os corvos são pretos universal afirmativa como é que eu provo como é que eu mostro que ela não é verdadeira mostrando que existe pelo menos um que não é um corvo que não é preto então a gente oferecendo um contra exemplo é como se as proposições contraditórias fossem um contra exemplo uma da outra em especial as particulares fossem contra exemplo das universais e eu quero que vocês guardem essa ideia de contra exemplo porque ela vai ser importante mais adiante tudo bem? ok então e aí uma coisa que está escrita no slide que eu não mencionei ainda é a ideia de que a relação de contradição quando a gente olha para ela do ponto de vista do quadrado da oposição ela é uma inferência imediata quer dizer que se eu encontro algum indivíduo do grupo X que não é Y eu imediatamente posso inferir que não é verdade que todo X é Y essa ideia de que são inferências que elas não são mediadas por uma outra um terceiro elemento como vai ser exatamente o caso do silogismo então um parênteses aqui é que tradicionalmente a silogística aristotélica ela é dividida em duas grandes partes a que se chama a doutrina da inferência imediata que é o quadrado da oposição que nós estamos vendo aqui e também a doutrina das conversões porque nós podemos fazer conversões o que seria uma conversão? uma conversão simples por exemplo seria a conversão que é passível de ser feita com proposições do tipo nenhum S é M ou nenhum X é Y dizer nenhum X é Y olhem de novo para o diagrama quando eu elimino todos os X que são Y e fico só com a informação de que nenhum X é Y que X e Y se excluem completamente mutuamente esses conjuntos se excluem a informação que eu tenho quando eu olho para o diagrama e a informação que eu tenho se eu penso nenhum X é Y é idêntica a informação de que nenhum Y é X claro porque esses dois conjuntos os indivíduos de cada um os conjuntos de indivíduos se excluem mutuamente então se eu digo que nenhum M é S nenhum S é M claro não existe relação entre os indivíduos desses conjuntos certo? essa é uma conversão simples então a doutrina aristotélica a cirurgia aristotélica se divide em duas grandes partes uma primeira é a doutrina da inferência imediata que consiste nas relações de oposição do quadrado e da doutrina das inferências imediatas conversão simples conversão por acidente a gente não vai ver essa parte tá? e a outra que é a doutrina da inferência imediata ou seja o silogismo né? o raciocínio demonstrativo por excelência do Aristóteles então o que a gente está vendo aqui é a doutrina da inferência imediata no quadrado da posição sem a doutrina da conversão e vamos ver um pouquinho da silogística da doutrina da inferência imediata então a ideia de inferência imediata aqui é essa certo? eu imediatamente posso concluir que proposições do tipo E vão ser falsas se uma proposição se as proposições de tipo A forem verdadeiras e vice-versa essa é a relação de contradição ok? não é exatamente assim como eu estou dizendo que Aristóteles classifica caracteriza o princípio que deriva dessa ideia a ideia que eu estou apresentando para vocês aqui é de que se uma proposição é contraditória da outra elas jamais podem ter o mesmo valor de verdade se uma verdadeira a outra é falsa se uma verdadeira a outra é falsa certo? os valores de verdade se excluem Aristóteles dizia que o princípio que deriva dessa ideia é o princípio mais seguro de todos os princípios básicos da lógica que é o princípio da não-contradição que faz parte dessa tríade de princípios de princípios da lógica tradicional que são o princípio da identidade que vai dizer que bom pelo menos em sua formulação ontológica que todo indivíduo é igual a si mesmo é igual a o princípio da não-contradição que está formulado nesse segundo quadrinho do slide que diz que não é possível há e não há ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto Aristóteles diria quer dizer não é possível que há e não há sejam ambos verdadeiros ao mesmo tempo e o princípio do terceiro excluído que eu mencionei na nossa aula introdutória como sendo um princípio que não é aceito por um tipo de lógica que é a lógica intucionista que diz que há ou não há ou seja que uma proposição é ou verdadeira ou falsa e não existe uma terceira possibilidade eu coloquei a formulação do princípio Aristotélico é o mais seguro de todos os princípios básicos de acordo com o qual as erções contraditórias não podem ser simultaneamente verdadeiras eu ainda estou dizendo mais elas também não podem ser simultaneamente falsas porque se for falso que todos os seres humanos são mortais não pode ser falso ao mesmo tempo que algum ser humano não é mortal por razões que a gente pode raciocinar por si mesmo ou que a gente pode ver nos diagramas bom muito bem inferências imediatas inferência da contradição as proposições contraditórias jamais podem ter o mesmo nome de verdade depois um outro conjunto de exemplos aqui que eu estou dando para a gente mudar o conteúdo dos raciocínios mas não as suas formas e nem as suas relações formais todos os brasileiros são feministas nenhum brasileiro é feminista alguns brasileiros são feministas alguns brasileiros não são feministas muito bem formalizamos formalizamos como? atribuindo a ideia de ser brasileiro letra B ser feminista letra F e temos de novo as podemos agora começar a raciocinar com outras letrinhas aqui com outro com outro outros exemplos a ideia é que era variar os exemplos porque as relações evidentemente permanecem as mesmas agora eu quero mostrar para vocês outro tipo de relação de oposição que existe a relação de contradição que nós acabamos de ver é o tipo de relação de oposição mais forte que tem porque o valor de verdade de uma proposição exclui o valor de verdade de outra e vice-versa existem outros tipos de relação de oposição que são representadas pelo quadrado e aí vocês vão ver nesse slide agora as relações que são chamadas relações de contrariedade o que é uma relação de contrariedade? é a relação que se dá entre as proposições de mesma quantidade por assim dizer que utiliza os mesmos quantificadores universais e particulares então pensem comigo todo brasileiro é feminista verdadeiro ou falso bom não importa se for verdade que todo BF se for verdade que todo brasileiro é feminista pode ao mesmo tempo ser verdade que nenhum brasileiro é feminista não agora e aí troquem de exemplo se for verdade que todo tomate é vermelho pode ser verdade que nenhum tomate é vermelho? não se for verdade que nenhum uma árvore é verde pode ser verdade que toda árvore é verde? não as proposições universais entre si mantêm uma relação de oposição tal que elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo mas pensem comigo num exemplo agora o nosso exemplo todo brasileiro é feminista é falso não? do ponto de vista material vamos usar essa informação é falso nenhum brasileiro é feminista e aqui a nossa linguagem é tal que eu tô falando de brasileiro ou é brasileira ok? nenhum brasileiro é feminista é falso também pode duas proposições universais serem falsas ao mesmo tempo? pode e se a gente olha pra as relações com agora as representações diagramáticas né a gente pode pensar a gente pode simplesmente ver de novo de outro modo essa informação né quer dizer se for verdade que todo B é F não pode ser verdade que nenhum B é F certo? lembra que achurar é apagar então se eu apago todos os Bs que não são Fs e fico a informação de que todo B é F isso contradiz né isso é contrário a ideia de que nenhum B é F mas se eu entender que essa informação aqui que esse diagrama tá se eu entender que essa informação é falsa se eu disse ah, eu tô vendo essa informação que o diagrama tá me mostrando mas ela é falsa então o que acontece com a outra? ela pode ser falsa também né ela pode ser falsa então vejamos existe uma diferença entre a relação que existe entre as proposições universais e a sua oposta de qualidade diferente certo? universal afirmativa e particular negativa idem com a universal negativa e a particular afirmativa mas entre as proposições universais entre si existe uma relação tal que elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo elas podem ser falsas ao mesmo tempo né é uma possibilidade lógica o que acontece com as proposições do lado inferior do quadrado as proposições particulares né a proposição que diz que existe pelo menos um B que é F algum B é F olha aí no diagrama ela marca que existe pelo menos um indivíduo ali na intersecção entre os dois conjuntos né se isso for verdade pode ao mesmo tempo ser verdade a informação que tá expressa no diagrama de acordo com a qual algum B não é F ocorre que antes de poder caracterizar qual é a relação que existe entre as proposições particulares entre si é preciso falar de uma outra relação chamada relação de subalternação a relação de subalternação acontece entre as proposições universais e particulares de tal modo que quando uma proposição universal é considerada verdadeira é possível inferir a verdade da proposição particular que a corresponde ou seja se eu tomo como verdade a proposição ou como verdadeira a proposição de acordo com a qual todos os homens são machistas então eu posso imediatamente inferir que alguns homens são machistas do mesmo modo se eu tomo como verdadeira a proposição de acordo com a qual todas as mulheres são feministas eu posso imediatamente inferir como verdadeira que algumas mulheres são feministas se a gente passar para o outro lado do quadrado agora para as negativas e pensar nenhum brasileiro é argentino e tomar a proposição como verdadeira isso se pode imediatamente inferir que algum brasileiro também não é argentino e assim por diante então a gente vai dizer que as proposições particulares são subalternas das proposições universais mas aqui é importante fazer uma nota também que é um tema filosoficamente relevante a partir dessa relação que é a questão do assim chamado pressuposto ou da pressuposição existencial o que que acontece por exemplo se a gente pega uma proposição do tipo todos os unicórnios são brancos e toma ela como verdadeira disso a gente pode inferir existe pelo menos um unicórnio existe pelo menos um indivíduo tal que ele é um unicórnio e ele é branco e isso faz com que de alguma maneira questões de ordem ontológica se imiscuem e se misturem com as questões de ordem lógica porque isso parece pressupor a existência fazer a inferência imediata da verdade de uma proposição particular a partir da verdade de uma proposição universal parece pressupor a existência do conjunto de objetos que caracteriza a extensão do sujeito da proposição universal todas as mulheres são machistas supondo que isso seja verdade eu posso imediatamente inferir algumas mulheres são machistas mas isso pressupõe a existência de mulheres no caso de mulheres não tem problema nenhum mas se a gente começar a falar de unicórnios a gente poderia pensar bom, mas então para eu poder inferir que algum unicórnio é branco a partir de todos os unicórnios são brancos eu preciso dar para a exposição de que existem unicórnios e tudo mais então o que a gente vai fazer aqui vai ser dizer o seguinte daqui a pouco a gente vai jogar o jogo do quadrado da oposição e vai começar a aplicar regras correspondentes a cada uma dessas relações a gente vai aplicar a regra da contradição que diz que o valor de verdade de uma proposição contraditória da outra é sempre distinto a regra correspondente à relação de contrariedade que elas as proposições contrárias não podem ser ambas verdadeiras mas podem ser ambas falsas e vamos dizer que as proposições a verdade a suposição da verdade de proposições universais implica imediatamente a verdade de proposições particulares sob o pressuposto existencial com pressuposição existencial ok? Então como vocês podem ver aí nos slides já com os diagramas né? É essa relação então que se dá a relação de subalternação entre as proposições universais e as particulares da mesma qualidade bom? Todas as vezes em que se considera que a universal é verdadeira pode-se imediatamente considerar que a particular que me corresponde também é sob pressuposição existencial Bom acontece uma coisa interessante com as proposições uma relação que existe entre as proposições particulares entre si né? Se nós então aqui de novo a nossa representação diagramática né? E as indicações essas flechinhas aqui das relações que nós estamos investigando de inferência de inferência imediato no quadrado da oposição vamos fazer uma vamos aplicar essas regrinhas né? Que a gente está vendo aqui se a gente parte do raciocínio de acordo com a qual a proposição dessa forma algum S é falsa nós podemos imediatamente inferir que a proposição contraditória tem outro valor de verdade se essa é falsa essa é verdadeira elas jamais podem ter o mesmo valor de verdade as proposições contraditórias ao mesmo tempo pela regra da subalternação com pressposição existencial a gente pode inferir da verdade de uma proposição universal negativa a verdade da particular negativa que lhe corresponde por sua vez dessa verdade nós podemos imediatamente inferir pela regrinha da contradição que essa proposição é falsa então a gente não tem um caso em que essas duas as particulares sejam falsas entre si mas a gente ainda tem mais um teste para fazer partir da falsidade da outra particular no caso negativa que podemos inferir imediatamente disso dessa falsidade podemos inferir essa verdade por contradição porque se essa é os valores são sempre opostos dessa verdade nós podemos inferir essa verdade por subalternação como pressuposição existencial e dessa verdade nós podemos inferir essa falsidade de novo portanto quando a gente parte da informação da falsidade de uma dessas proposições a gente não chega na falsidade de uma da outra da sua a gente vai dizer subcontrária essas são as proposições contrárias entre si essas são as subcontrárias elas não vão ser falsas ao mesmo tempo elas de fato não podem ser falsas ao mesmo tempo as universais entre si não podem ser verdadeiras mas podem ser falsas ao mesmo tempo as particulares podem ser verdadeiras mas não podem ser falsas ao mesmo tempo porque pelas regras do jogo por assim dizer por todas as regras que foram oferecidas antes quando eu falo em regras do jogo eu estou falando dessas dessas regrinhas que nos permitem fazer certos movimentos no quadrado da oposição certo por exemplo eu posso sempre fazer um movimento na diagonal e dizer e por fazer um movimento que eu estou entendendo eu posso sempre inverter os valores de verdade das proposições de uma universal afirmativa para uma particular negativa de uma universal negativa para uma particular negativa porque eu sei que elas se contradizem ora se elas se contradizem isso quer dizer que elas jamais podem ter o mesmo valor de verdade que me permite fazer esse movimento por assim dizer no quadrado eu também posso fazer um movimento todos esses movimentos que foram permitidos que a gente fez quando estava tentando quando eu estava tentando mostrar para vocês que as particulares entre si podem ser ambas verdadeiras mas não podem ser ambas falsas é como se a gente tivesse regras que permitissem fazer os movimentos então da verdade disso eu posso inferir a verdade daquilo eu estou permitido porque então aqui regras nesse sentido de regras que permitem certos movimentos e claro há regras também que não permitem certos movimentos se vocês olham para o quadrado agora pensem pensem na subalternação né a subalternação é um movimento que eu posso fazer do universal para o particular da mesma qualidade né da proposição universal para a proposição particular quer dizer de todo SEP eu posso inferir como prespondo que existem os S's eu posso inferir que algum S é P né agora não posso da verdade de uma proposição particular do tipo alguns homens são machistas não posso concluir que todos os homens são machistas validamente não posso não tenho nenhuma garantia de que a verdade de um raciocínio que inicie com a ideia de que alguns indivíduos de um determinado grupo tem uma certa propriedade que todos os indivíduos desse grupo tenham a propriedade por quê porque pode ser que a experiência do indivíduo que está enunciando essa essa sentença não seja significativa o que é ser significativo quantos quantos indivíduos de um determinado grupo eu preciso testar para saber se eu posso fazer uma generalização ou seja partir né fazer um raciocínio que parte da verdade de uma proposição particular para a verdade de uma proposição universal bom esse esse é o problema uma expressão muito simplificada do assim chamado problema da indução né quer dizer e aqui talvez seja um momento importante de introduzir a noção de dedução que eu ainda não introduzi mas que vai ser importante agora para quando a gente começar a falar dos silogismos né que a ideia de que um raciocínio dedutivo ele é um raciocínio que ao longo do processo inferencial é como se ele fosse diminuindo a quantidade de informação né quer dizer no caso dos silogismos eu parto de uma premissa pelo menos uma premissa do silogismo tem que ser universal a gente já vai ver isso com mais detalhe e a conclusão pode ser universal ou pode ser particular né mas de duas proposições que são particulares eu não posso inferir validamente nada se se tratar de um silogismo né tampouco posso inferir uma proposição universal o que fica claro aqui no caso né do quadrado da oposição se a gente pensar em termos do diagrama né a informação que eu tenho diagramada quando os dois círculos se tocam aí na na proposição particular é de que algum indivíduo do grupo S algum indivíduo do grupo S também faz parte do grupo P certo mas isso não é garantia nenhuma pra que eu possa logicamente inferir que todos os indivíduos do grupo S façam parte do grupo P inclusive pelo modo como eu diagramo essa informação da informação de acordo com a qual tem um ali naquela região que intersecta os dois conjuntos não sai a informação eu não tenho desenhado ali eu não tenho diagramada a mesma informação que eu tenho na proposição universal né que é outra maneira de simplesmente ver a mesma relação então quando eu falo de regras que permitem movimentos eu tô por exemplo pensando que sob o pressuposto da existência dos S né eu posso inferir da universal particular mas não posso fazer o não posso fazer o movimento inverso certo muito bem acredito que em termos de quadrado da oposição a gente já tem o suficiente daqui a pouco a gente vai retomar essa versão do quadrado na hora de verificar a validade de silogismos de silogismo 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 Obrigado.